Olá, boa tarde, boa tarde, hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2020, você está no canal Aquarius TV Online e estamos entrando ao vivo aqui para fazer uma live compartilhada aqui com a nossa colaboradora de Feng Shui e também facilitadora de cursos de aromaterapia, a Maraíza, já que chegou Maraíza, vou te convidar aqui para a gente entrar ao vivo aqui, vamos ver como é que está aqui, ok, vamos ver vamos ver quando você entra aí, vamos aguardar um instantinho, Ana Paula parece que está aí também, daqui a pouquinho o pessoal começa a chegar, ainda não está bem na nossa hora, na hora que a gente marcou, mas o pessoal já começa a aparecer aí, vamos ver, Maraíza entrou Viu, minha linda? Vai estar lá Maravilha Está me vendo bem, me escutando bem? Bem, nós já estamos ao vivo, e estamos ao vivo e as nossas amigas já estão chegando, né? A gente está retomando um pouco essas lives aqui para bater papo, né? Mais descontraído, é um papo mais curto, diferente lá também da nossa conversa nos programas Essa semana, na terça-feira, nós tivemos um programa bastante longo com a Maraíza E ela respondeu a muitas, muitas perguntas dos internautas sobre florais para apoio emocional, tá? Então hoje a gente vai, se a Maraíza não se importar, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão emocional, tá? Porque tem sido aqui na Aquarius TV Online um tema que está sendo muito abordado e as pessoas estão com muita angústia pela incerteza dos tempos agora Então, Maraíza, você com a tua experiência... Vamos conversar um pouquinho aqui, tá? É bate-papo Você com a tua experiência como terapeuta, como profissional também, né? Além de consultora de Feng Shui, né? O que que você sugere para a gente, nesses tempos, para a gente cuidar da alma mesmo, assim? Vamos supor que você pega aí a Carla e a Carla te telefona, né? Olha só, eu estou com uma crise, eu estou com dificuldade de respirar, eu acho que não estou doente nem nada Mas eu estou tão ansiosa que eu estou com dificuldade de respirar O que que eu... Pelo amor de Deus, Maraíza, o que você pode fazer para me ajudar? Vamos supor que eu fosse tua cliente ou tua amiga, né? Porque isso está sendo recorrente, Maraíza As pessoas estão com dificuldade de respirar por conta da pressão que a gente está vivendo, né? E elas não estão... Não é sintoma de doença, é só de angústia Bate um papinho com a gente antes de começar a mesma live aí E você que é internauta que está chegando aí, Anitta, Débora, vocês que estão chegando Que eu já vou acenar para todo mundo Coloca para nós aí como é que está sendo esse processo para vocês Ver se está fácil, se está difícil Se você já teve essas dificuldades de respirar, né? Nesses últimos tempos Vão compartilhando um pouquinho com a gente Para que a gente saiba até como preparar novos programas para vocês Como poder ajudar mais ou trazer mais dicas Mais afeto, mais amor, mais companhia Mais tudo para vocês Que, afinal de contas, a gente só está aqui porque vocês estão aí Não faz sentido, né? A gente não contribuir nesse momento Então, conversa um pouquinho aí sobre se está pintando aí para você também, Marisa Esse tipo de problema para resolver Então, aqui comigo, como eu atendo muito empresários A gente trabalha muito com empresários E eles estão, ou esses empresários já estão no mundo online Ou eles estão indo para lá Então, eles estão com muito trabalho Muito trabalho Nós estamos numa retaguarda com muito movimento Então, esse tipo de queixa acaba não chegando até mim Porque aí a gente está com outro perfil de cliente Que é um cliente que está fazendo, querendo ou criando resultado Então, esse perfil de cliente, ele está trabalhando nesse momento E ele não está necessariamente em casa Assistindo TV, vendo noticiário Ele não está fazendo isso Então, isso não chega até mim Mas o que a gente precisa perceber Se quem está nos escutando, nos assistindo Entra nessa vibração Entra nessa percepção de muito medo, de muita angústia, né? A primeira coisa que nós precisamos trabalhar sempre, Carla É o foco na solução Então, as pessoas, elas ficam muito com o foco Então, a minha primeira dica seria o foco na solução A gente olha para a solução disso tudo, né? De acordo com a realidade da vida de cada um Então, de acordo com a rotina de cada um Porque não tem como a gente passar uma receita para todo mundo Mas a gente olha de acordo com a rotina de cada um Uma realidade de cada um e a gente cria algo em relação a isso Existem florais incríveis para trabalhar isso Tem um que se chama Rock Rose É um floral para trabalhar o terror O pânico, aquele medo Que me toma Aquele medo que faz com que eu me sinta com falta de ar Esse é um floral que a gente usa Para trabalhar nessa situação Então, o que eu trabalharia com essa pessoa Se ela chegasse até mim? Primeira coisa, nós iríamos olhar para o foco Trazer o foco dela para a solução Porque o olhar dela só está para o problema Para o obstáculo, para o medo Para tudo isso Então, a gente iria recriar isso Reinventar isso E quem sabe também é por isso que Essa queixa não chega até mim nesse momento Porque os meus pacientes Eles já aprenderam a construir essa visão Então, os meus pacientes Eles nunca me mandam mensagem Escuta, o que está acontecendo? Me ajuda, me salva Não, eles não vão me mandar Porque eles já passaram por essa aula E eles sabem que não é dessa forma Que a nossa postura deve se posicionar Então, eles já têm uma nova postura em relação a isso Mas as pessoas que entram nesse medo inerente Nesse desespero inerente Existem florais específicos para isso E sim, foco na solução Então, eu sempre falo o seguinte O conhecimento Ele te liberta de um monte de coisa Então, a primeira coisa que a gente precisa adquirir É conhecimento É informação É ter clareza de informação E isso é que as pessoas têm maior dificuldade Ou elas, às vezes, até leem coisas que são sensatas Mas o medo dela é tão maluco E tão doido Que deixa ela inebriada naquilo ali Exatamente Ela cria uma fantasia Uma coisa de que aquilo ali não é aquilo ali Ou algo nesse sentido Então, a primeira coisa que eu traria para essa pessoa É conhecimento É informação em relação ao que é que ela está me trazendo E nós entraríamos com os florais para apoio Para apoio Só lembrando uma informação extremamente importante Não adianta só a gente trabalhar com florais Porque ela precisa dessa compreensão Ela precisa dessa clareza Ela precisa de conhecimento Tanto que todos os meus pacientes ou clientes Quando eles vêm até mim A primeira coisa que a gente faz é uma conversa Então, eu trago conhecimento Eu explico o que está acontecendo com ele Por que ele chegou nesse ponto Então, a primeira coisa que a gente precisa é Mudar o foco de visão E a gente só muda com a informação Com o conhecimento Então, se o meu foco está no medo E isso está me deixando desesperado Isso está me deixando com falta de ar Ou até com sintomas de gripe Porque a mente faz isso A mente cria tudo isso E aquele ensinamento O nosso cérebro não identifica o que é real E o que é imaginário Então, tudo aquilo que você vê Tudo aquilo que você cria para o teu cérebro É verdade e é fato Então, você começa a ter sintomas De coisa que você não tem nada disso Então, a gente tem todo um apoio Um suporte E esse apoio vem em busca de conhecimento Informação Para o pessoal ter clareza E aí, a gente entra com os florais Para apoio nisso tudo E também a gente pode fazer ao contrário Eu faço muitas vezes ao contrário Então, assim O paciente vem Ele traz uma queixa específica E aí, a gente faz A verificação dos florais Que florais seriam ideais para ele E aí, conforme o floral que abre A gente já identifica Olha, isso aqui precisa ser trabalhado em você Por exemplo Tem um floral que se chama colmeia É um floral para me auxiliar A lidar com um grupo de pessoas Então, hoje nós estamos em casa Com um grupo de pessoas Ou nós estamos fechados No nosso espaço de trabalho Sem clientes em si Mas nós estamos com nossos colegas de trabalho Então, e a rotina mudou Então, a gente precisa se adaptar nisso tudo Então, às vezes, se abrisse-se o floral para ele Para ele fazer uso do colmeia O que eu iria trabalhar com ele? Quem sabe a dificuldade dele em se relacionar com as pessoas Em ter paciência com as pessoas Em respeitar o tempo das pessoas Então, conforme o floral que ele escolhe A gente tem uma gama de coisas para trabalhar por trás disso Então, nós temos muitas informações Tanto vindo de um lado Quando vindo do outro A gente consegue fazer esse jogo E ficar bem bacana, bem legal Uma das coisas, Maraísa Que talvez seja muito difícil para nós nesse momento É que a gente vem se treinando há muito tempo Para superar os nossos próprios desafios A gente vem se trabalhando E talvez alguns de nós Confirme aí que você que está presente aqui na live Tenham achado que encontraram um caminho Daí essa cortina fechou agora E a gente vai precisar reeditar Alguma coisa que a gente vem construindo há muito tempo E, às vezes, não é que a gente não tenha coragem De seguir o caminho como ele está sendo mostrado Simplesmente a gente construiu uma outra forma E parece que essa forma talvez não vai servir mais E a gente sente um pouco de tempo perdido A gente sente uma sensação de fracasso E algumas coisas que a gente fez Que parece que vão desabando E sente insegurança de ter que rever o caminho Que a gente estava fazendo E dizer, não Do jeito que eu estava fazendo agora Não vai mais dar certo Eu vou ter que me reinventar Eu vou ter que escolher um novo caminho Eu vou ter que arriscar um novo caminho Como eu fiz lá atrás E eu achei que eu já estava, entre aspas, com a vida ganha Que eu já sabia como cortar esse bolo E tirar a melhor fatia E agora a gente está pensando assim Meu Deus Eu vou ter que reinventar O meu jeito O meu jeito de viver O meu jeito de ganhar O meu sustento O meu jeito de me relacionar Com as pessoas E eu não sei como é que vai ser isso Então, esse novo caminho Que para muitos poderia dizer assim A dificuldade não é Não é o tamanho da montanha Que a gente tem para enfrentar A gente enfrenta Mas é o desconhecido agora Porque a gente vai permear aí agora Mesmo os empresários Também Com todo Sabem que tem que seguir um caminho Digamos mais dentro da informática Dentro do mundo virtual Tem que aprender A dar apoio para o seu cliente Todo mundo está sabendo Mas ainda é desconhecido E isso traz angústia Não é, Maraísa? Traz muita angústia Muita angústia mesmo Principalmente as pessoas Que estão no ramo empresarial Muitas vezes os empresários Eles não são muito ousados Alguns são ousados Outros não são ousados São muito conservadores E nós No dia a dia Geralmente somos conservadores O índice de pessoas Ou usadas É bem baixo Então o que se reinventa A coisa vem E ele já se reinventa É muito baixo esse índice Então quando vem algo Que nos obriga A nos reinventar É algo extremamente difícil E eu quero até Que as pessoas contem aqui Para a gente Se alguém está tendo que Reinventar o seu próprio negócio Reinventar a sua própria história Reinventar o que estava entregando Como que está tudo isso Então é muito importante A gente perceber Que esses momentos Na verdade Não são um momento Que nos convivam A nos reinventar Eles nos obrigam A nos reinventar E a gente fala De toda essa questão De transição de eras Então essas transições de eras A gente percebe Que esses momentos São momentos de aceleração A gente pode não perceber E olhar para tudo isso Com um olhar Extremamente pessimista E achar que Vai só ficar pior Mas no fundo No fundo São momentos De transição E de aceleração Então a gente precisa Se reinventar Realmente E nesse momento Se você é muito conservador O mundo Te obriga A você A se Recriar De uma forma Rápida E por que rápida? Porque não Temos tempo E é essa a mensagem A gente não tem tempo E a gente precisa Entrar nisso tudo E como Mara que a gente Entra nisso tudo De uma forma Mais leve Mais fácil Mais leve Realmente Com informação Então nesse momento Então nesse momento A gente precisa A gente precisa Buscar ajuda Precisa Buscar informação Precisa ter apoio De quem pode Realmente nos estender A mão nesse momento E nos auxiliar Com o que? Com informação Então assim Eu tenho um negócio E eu preciso Reinventar esse negócio Eu costumo sempre dizer Para os meus alunos E para os meus clientes Que Quando você veste A postura do empresário Tudo você vê um negócio Então se você está No papel de empresário Tudo vira um negócio Tudo você vê Como um negócio E você reinventa isso Agora se você Não entra no papel De empresário Se você entra No papel do Sei lá O seu Antônio Dono da merceria Da esquina O seu Antônio Dono da merceria Da esquina Ele não tem Uma energia de ousadia Então ele tem Uma coisa mais conservadora E se ele Não abrir os olhos E não entrar Nessa postura Do empreendedor Do empresário O negócio dele Não vai à frente Aquele ali Realmente não vai à frente Então como é importante O que a gente Precisa perceber Nesse momento A gente está Num momento De aceleração A vida está Te obrigando E se você Ficar Indo contra Remando contra Você não vai ter Força para acompanhar isso Você vai ficar Bem Para trás Então é o momento De sim Se recriar Se reinventar Se eu não sei Por onde Busque Ajuda Para tal Quando a gente Entra nessa questão Dos florais Para trabalhar Toda essa questão Tem um floral Que se chama Novos caminhos E um floral Que se chama Manaca da Serra Novos caminhos É exatamente isso Me permitir Abrir Para o novo Porque quando eu tenho Essa postura Muito conservadora Eu não me permito Ver o novo E eu fico Ganhando Cinco mil reais Por mês E fazendo a mesma Coisa Por cinco Por dez Por quinze Anos Então esses florais Podem nos auxiliar Nesse Me permitir Ir Para o novo Tem esse floral Que eu falei Para vocês Manaca da Serra Que é aquela árvore Linda Que muitos Já devem conhecer Manaca da Serra Representa Abundância Então o que é Essa abundância É ver que existe Um mundo Diante de mim É ver que existem Muitas possibilidades Diante de mim E muitas vezes Quando eu entro Nessa postura Conservadora Quando eu entro Nessa dificuldade De mudança Envolve por trás Disso Muito medo Envolve por trás Disso Medo da escassez Medo da perda Então quando você Trabalha esse processo De ver a abundância Nisso tudo Você se permite Ir para o novo Fazer algo novo Ou fazer algo diferente Então é incrível Tudo isso E como que a gente Usa isso Então os florais São nossos grandes Apoiadores nisso tudo A gente passa Toda a informação Para o cliente Para o paciente Ele adquire Todos esses conhecimentos E usa os florais Como apoio Porque os florais Nada mais são Que uma farmácia natural É um remédio natural Sem contraindicação Sem efeito colateral Então nesse momento A gente precisa Abrir os nossos olhos E aí quando eu falo Abrir os nossos olhos Vêm outros florais Que são super importantes Para isso Tem um que se chama Chuveirinho Ele abre o nosso Campo de visão É como se eu precisasse Abrir o meu campo de visão Que está fechado E aí aquela visão Estreita Estreita E curta Eu não vejo A longo prazo E eu não tenho Uma pista de visão Eu vejo a curto prazo E bem poucas coisas Então o empresário Ele precisa Construir isso Ele precisa Abrir esse campo De visão E é muito engraçado Eu falar isso pra você Porque os meus clientes Eles não trazem Esse tipo de questionamento Eles não trazem Esse tipo de dúvida Por quê? Porque essas aulas Eles aprendem No primeiro dia de aula Entende? Esse tipo de informação Ele já tem No primeiro dia Então esse tipo de coisa Eles não chegam a trazer Né? E aí Nisso tudo O que a gente faz? Ele só vem se reinventando Só vem se reinventando Se reinventando Se reinventando Então é incrível Ter essas informações E ter esses conhecimentos E é aquela coisa Precisamos Do conhecimento Conhecimento Ele te dá apoio Pra você expandir O seu nível de consciência Se você não tem conhecimento Você não tem como expandir O nível de consciência Você não tem como expandir O seu campo de visão Tem informação, né? Maraísa, antes de falar Desses cursos maravilhosos Que você faz aí Está começando Todo um trabalho Aqui na Aquarius E se você está Navegando aqui No Instagram Pela primeira vez Vai lá pro nosso canal No Telegram Lá a Maraísa Também tem o canal dela No Telegram Enfim A gente compartilha Um apoio De todos os nossos Dez colaboradores A Maraísa é um deles Mas lá no Telegram Você tem meditações Você tem conversas Você tem dicas Tem apoio emocional E apoio Eu digo mesmo Afetivo Nesse momento, né? E muita informação Que a gente compartilha lá No sentido de que você tenha Um Um melhor Eu digo assim Um melhor entendimento Do que a gente chama De uma oportunidade E que muitos Pra muitos É um entrave É um desespero A gente consegue Tentar fazer Com que você veja Que isso é uma oportunidade E que você Atravesse Da melhor maneira Sem prejudicar Sua saúde E das pessoas Que você ama Tá? Então ontem Finalizando o programa De ontem Com a Nani E é uma coisa Que a gente vai Trabalhar muito Semana que vem É a questão Do retorno De sair do isolamento Que vai começar Esse processo Em breve Enfrentar Aquele mundo hostil E contaminado Lá fora A gente vai ter Que voltar Pra esse mundo E principalmente Massacrado Pela mídia Convencional Que afirma Que Vai haver Uma recessão Absurda E que todos nós Vamos falir Vamos quebrar E vamos ficar Sentados na calçada Sem dinheiro Para comer Então A gente começou Ontem E a partir Da semana que vem Nós vamos trabalhar Isso em cada um De nós Porque O que ficou Bem claro O que é bem claro Pra nós Aqui da Quadros Todos os colaboradores O dinheiro não vai Deixar de existir As oportunidades Não vão deixar de existir Elas vão mudar Um pouco De lugar De formato De visual E eu acho Inclusive Que vão expandir Porque Se tem uma coisa Que nós Quando entendermos Que esse processo É uma oportunidade E isso vai acontecer Nós vamos Colocar uma criatividade Incrível Que a gente tem Pra fora E a gente vai gerar Muitas novas soluções Que a gente já Vem observando Nas redes sociais Soluções De empresas Que antes Só faziam Um tipo de produto Para aí Não Mas no momento Não dá pra vender Isso aqui agora Nós não vamos conseguir Vender calçado Salto 12 Neste momento O que a gente consegue vender? Ah, vamos vender isso Então vamos produzir isso A população precisa Tem demanda A gente faz A nossa parte social E a gente continua girando E continua mantendo os empregos Então A gente vai começar Agora juntos A trabalhar novas perspectivas E eu decreto Que não tem essa história De ficar Na beira da calçada Chorando e se lamentando Porque tem uma recessão E eu vou quebrar Isso não existe, gente Isso não existe O que vai existir Na sua vida É a realidade Para a qual você olhar Seja você grande Médio ou pequeno Não importa E talvez sendo pequeno Agora você tenha Muito mais chances Porque você é leve Não é mais Exatamente isso Então quando você Percebe Porque Quando você Aprende Que tudo são Oportunidades De mudança De crescimento De expansão De se reinventar Nisso tudo Tudo você vê Realmente como oportunidade E você cria algo Em cima disso Agora se você Não tem essa percepção Se você não tem Essa visão Tudo aquilo que você Tem que se reinventar Tudo aquilo que você Precisa se recriar Tudo aquilo que você Precisa fazer diferente Tu não consegue E tu não sai Do chão Nesse momento Então como é importante Sim Todos nós Adquirirmos conhecimento E perceber Que as coisas Vão mudar O dinheiro não parou Nada disso O dinheiro Continua funcionando Das mais diversas Formas E aí quando você Se dá conta Disso tudo Que o dinheiro Continua funcionando Ele continua Existindo E que nós Precisamos Nos transformar Nós precisamos Nos transformar O meu professor Fala Que o vírus Atual Que está aí É uma entidade Ele fala É uma entidade Não é um vírus Ele vem para realmente Transformar A nossa visão Transformar A nossa postura Transformar Os nossos relacionamentos Olha quanta gente Está em casa Que lindo isso Estamos em casa Convivendo em família Uns dando certo Outros não dando certo Mas todos nós Temos algo Para aprender Com tudo isso Então o que eu percebo E o que eu tento ensinar Para os alunos Quando eles vêm para o curso É essa visão De abundância É essa visão De novas oportunidades Então quando vem algo E que nos impede De seguir Naquele movimento Que a gente estava Você pode olhar isso Como um obstáculo Ou você pode olhar isso Como novas oportunidades E se a pessoa Não está desperta Se ela não está acordada Se ela está envolta Todos os conflitos E o medo dela Qual que é a visão dela Obstáculo Obstáculo Porque minha vida Não funciona Porque nada vai à frente Porque tudo que eu faço Dá errado Então assim Ela não tem Essa percepção Ela não tem Essa percepção De que Eu posso ir Para outros caminhos Que existem Novos caminhos Que existem Outros caminhos Tão melhores Do que esse E aí quando a gente A gente percebe isso Como a gente precisa Trabalhar Essa visão Essa parte superior Nossa Que é muito limitada E é muito limitada Para os nossos hábitos A gente se limita muito A nível de conhecimento Nós somos muito Ignorantes A nível de conhecimento E ignorantes Que eu falo Não buscamos Saber mais Aprender mais Estudar mais Eu estou trabalhando De uma forma gigantesca Eu devo ter Mais de Trinta projetos Para entregar Nesse momento Nesse momento Tenho mais de Trinta projetos Para entregar Então assim Vai De como você Se posiciona No mundo Do que você Está olhando Então quando você Aprende a trabalhar Esse teu campo De visão E ver oportunidades E não obstáculos E ver novos caminhos E não acabou O caminho Essa é a grande sacada Disso tudo E essa força De se reinventar Então muitas pessoas Eles chegam no obstáculo E ali eles param Eles não vão mais para frente E é isso que a gente Tenta ensinar É isso que eu tento Passar para os meus clientes Ok, vem o obstáculo Muito bem Qual é o próximo caminho? Entende? Qual é o próximo passo? E essa é a grande sacada Nós sempre temos Um próximo passo Nós sempre temos Um próximo caminho E se você para Ali no obstáculo Tu vai parar Então sim É o momento De que Vamos mudar E como eu disse O mundo está Nos obrigando A nos transformar Nos obrigando Não tem opção De escolha Não tem opção De escolha Se você Não Porque assim Ele faz com que A gente se transforme Ele está fazendo A gente se transformar Nesse momento Então não tem escolha E aí quando você percebe Tudo isso E aprende a jogar Esse jogo Fica muito mais fácil Fica muito Mais leve Mas se você olha Para isso tudo Como obstáculos Aí é muito difícil Aí tem que tomar Muito floral De Manacada Serra Mas muito floral De Manacada Serra Para abrir Esse campo de visão E ver que existem Muitas possibilidades Diante de mim Eu vi que entrou ali A Ana Maria A Gi Que são pessoas Que vão fazer O curso de florais E as duas Para as duas Eu passei para elas O seguinte Eu falei Façam o curso Para vocês montarem Um negócio Com o curso E aí Elas não tinham pensado Em montar um negócio Elas iam fazer Ou simplesmente Só iam fazer Ou nem iam fazer Então eu trouxe O campo de visão Para elas Eu falei Montem um negócio Como assim Vocês não vão montar Um negócio Que vocês podem fazer E aí a partir dali Elas já tiveram Um monte de ideia E assim Elas nem sabem Mas eu já estou falando Delas para outras pessoas Então eu já estou dizendo Olha Fulana Vai ter o produto Que você precisa Então você Já está fazendo ligações Isso é incrível Quando você entra No mundo dos negócios E você abre Esse campo de visão Tudo Tudo vira possibilidades Na verdade Tudo vira possibilidades E de crescimento Não só para mim Para todo mundo Então Eu dei um plano De negócio Para a Ana Maria Que está assistindo Eu dei um plano De negócio pronto para ela Num áudio Que eu mandei para ela A Gisele Eu mandei um áudio Xingando ela Porque ela tinha Me mandado uma resposta Muito tola Mandei um áudio Xingando ela E ela imediatamente Entendeu Ela falou Nossa Estou deixando De abrir um negócio De expandir Os meus negócios Porque eu vi um obstáculo E eu falei Cara É esse obstáculo Que você tem Que lidar com ele Então assim Quando eu falei para ela Qual era a sacada Do obstáculo Eu falei Olha Com esse obstáculo Você deve fazer tal coisa Aí você vai expandir O teu negócio Ela ainda deu totalmente E a Ana Maria Aposentada Querendo ficar A vó E sei lá o que Agora está começando Um novo negócio Entende? Sim Transformou a vida dela E por quê? Porque ela quer Eu ofereci isso para ela Eu mostrei Olha Você pode fazer tal coisa E ela O que ela fez? Pegou E essa é a grande sacada Porque muitas vezes Para os meus alunos Eu também mostro Esses planos de negócio Porque quando a gente está Muitas vezes na postura de aluno A gente não tem uma visão Muito ampla A gente é aluno Quando a gente é aluno A gente é aluno E aí Exatamente A gente tem uma visão Mais estreita Então o professor Olha a Ana lindona Aí o professor Ele tem uma visão Mais ampla E ele sabe O que ele pode passar Para cada um dos alunos Ele sabe O que ele pode passar E que esses alunos Vão alcançar isso Então é incrível Quando você se coloca Na postura de aluno Com um professor E ele vê As suas qualidades Ele vê as suas qualidades E vê os seus potenciais Onde você pode alcançar Tudo isso Então essa é a grande sacada Então muitas pessoas Vão ter que tomar Muito floral De novos caminhos Muito floral De manacada terra Para abrir Todo esse campo De visão E ver que existem Possibilidades Novas possibilidades E não obstáculos A gente troca E essa configuração Dentro de nós É para a Ana Para a Ana Maria Para a Paula Para todo mundo O meu rápido depoimento Eu vim para a internet Com 50 anos Eu sonhava Em ter um jornal online De que divulgasse eventos Na área holística Na área de Feng Shui Enfim Eu queria ter esse jornal online E eu arrumei Alguns patrocinadores Aprendi a desenvolver O site Aprendi a desenvolver O banner Porque eu tinha contratado Uma agência de publicidade Para fazer isso E a agência Cobrou uma coisa Muito cara Naquela época Anos atrás E não deu certo Eu acabei Tendo que vender Meu carro Para pagar as contas Fiquei sem site Fiquei sem os patrocinadores E aí eu me vi Com dívidas Em casa Devendo E angustiada Porque eu queria Colocar o meu sonho Em prática Aí eu disse Não é possível Que eu não vá aprender isso Eu tenho cérebro Eu tenho os dedos Eu tenho visão Eu vou Dar um jeito E eu me tranquei em casa Por seis meses Fazendo todos os cursos Gratuitos que eu podia Porque financeiramente Eu não tinha condição De pagar um curso Até porque Gente Não existe um curso Que englobe todo Tem disso Tem daquilo Tem daquilo Então É tu que tem que ir Juntando Todas as informações Conforme Como tu quer te projetar No mercado E aí Vim Para as entrevistas Que eu já fazia Entrevistas na TV Vim Aprendi a editar vídeos Fracionava as entrevistas Da TV E colocava os vídeos No YouTube E com a crise De 2016 Que eu perdi Quatro patrocinadores Na TV E fiquei Tendo que pagar Os contratos Eu resolvi Que eu não ia mais Fazer TV E vim Para a internet E aí Arrumei um sistema Tipo de cooperativa Com os colaboradores E vim Tocando isso Então eu quero dizer Para vocês Que não tem idade Basta que você tenha Visão Pensamento E os dedos E a boa vontade Porque Qualquer um pode aprender Gente Eu sei que hoje A nossa tendência É dizer que os jovens Já nascem sabendo isso Que isso já está no DNA Que para eles é fácil Que se meu filho Não me disser Onde eu tenho que clicar Eu não sei clicar Mas você tem o dedo É só encostar Clicar é só fazer isso Então A gente tem que limpar Tudo isso A gente tem que limpar Porque a gente está Trazendo ranço Lá de trás Que não serve mais Para nós E que com poucas Atitudes Dentro do mundo digital A gente pode Nós com 50 56 Como eu Com 60 Com 70 A gente pode mostrar O nosso trabalho Na internet A gente pode aprender É só apertar um botão Ali É treinamento É treinamento Boa vontade E colocar uma coisa Que nos disseram Que era extremamente Complicada E que não servia Para nós Aqui Que não serve Para nós Serve para nós sim Está à nossa disposição É livre É grátis Está aí É para a gente usar mesmo Para os nossos negócios Para as nossas amizades Para os nossos relacionamentos Para nossos estudos Para expandir consciência As universidades do mundo inteiro Hoje estão dando cursos Gratuitos Em várias áreas Que pode aperfeiçoar Você como pessoa O seu negócio Também Está tudo à disposição E a gente tem Que parar um pouco Esse negócio Que a minha idade Sabe o que o pessoal Me diz? Eu sou manco Para a internet Então tu está No lugar errado Porque a internet Não precisa dos pés Em primeiro lugar Manco Não precisa dos pés Então Você não está Entendendo nada Então Libera isso aí Solta essas coisas antigas Isso é velho E olha que o velho Está sendo agora testado O velho não serve mais Não serve para mim Não serve para você Não serve para quem vem Antes nem depois de você Porque tem muito jovem Também com cabeça De velho Hoje em dia Então bora lá Só quis dar meu depoimento Gente Porque eu sofro muito Quando eu convido Meus amigos A baixarem o aplicativo Do Telegram Telegram Gente Telegram Pelo amor de Deus É muito mais fácil Que o Whatsapp Muito mais leve Muito mais tudo Tudo acontece lá Ai Mas eu não sei Onde clicar Jesus Então Sabe Te vira Clica Não dá choque Aposto que você sabe Pidir pizza Clicando ali Você sabe pedir pizza Sabe pagar Sabe colocar o número Do seu cartão de crédito Agora o que é de graça Não aparece Gente Olha A Maraísa está com esse curso Maravilhoso Maravilhoso Começa agora dia 20 É desse curso Que ela está falando aqui agora Mas ela tem outros Ela está com uma escola Né Maraísa Dia 20 E fala um pouquinho Para nós Como é que são As aulas E é um curso Certificado De aromaterapeuta Né Sim Sim Exatamente Dia 20 Segunda-feira Vai começar o curso Ele Nós vamos ter Uma aula ao vivo Comigo Segunda-feira Estarei apresentando Todo o curso Nós temos sim Uma escola Uma plataforma Que é a nossa escola De neurofenxui Então lá vão ter Todas as aulas A gente tem um curso De fenxui no ambiente Residencial Fenxui no ambiente De trabalho Nós temos outros cursos Que nós vamos estar Abrindo As pessoas me pedem Muito para eu falar Sobre cores Então logo logo Eu vou gravar um curso E fazer um material Criar um material Para a gente Trabalhar essa questão De cores Mas segunda-feira A gente começa do Formação Sim É um curso Para formar terapeutas Para você usar isso Como realmente Uma profissão Para você expandir Os seus negócios Ou montar Um novo negócio Vou ensinar Tudo isso E vou trazer Todo o meu O meu conhecimento Que eu tenho Minha experiência Que eu tenho Como empresária Também para auxiliar Esses alunos Realmente A implantar Esse negócio Porque um negócio Ele precisa ser Muito bem estruturado Ele precisa ser pensado Não é simplesmente Ah, vou abrir um negócio Então vou trazer Todo esse conhecimento Que eu tenho Nós vamos trabalhar Duas famílias De florais Que são os florais De Bá E os florais De Gaia Os florais De Bá Eu costumo falar Que a gente trabalha O nosso mundo externo Com eles E os florais De Gaia A gente trabalha O nosso mundo Interno Então são florais Que super se casam Que a gente pode fazer Uso de forma Incrível E o nosso Conteúdo programático Está Eu estou literalmente Apaixonada Por nosso Conteúdo programático Que além de Ensinar O que são florais Qual a nossa ligação Com as plantas A gente vai falar Desde a gestação Até Ser velhinho Então nós vamos Passar por gestação Por nascimento Pelos primeiros anos De vida O processo Da caminhada Da criança Da fala dela A adolescência O processo de aprendizado As pessoas Têm dificuldade Para aprender Memória Concentração Nós vamos trabalhar A questão do corpo No adolescente O adolescente Muitas vezes Tem muitos Conflitos Físicos Na fase Da adolescência A gente vai Trabalhar isso também Nós vamos Trabalhar o masculino E o feminino A mulher Com o seu feminino A mulher Com o masculino Com o seu parceiro E ao contrário Também A gente vai Trabalhar sobre Aquelas situações Que Estou no campo Do meu pai Eu mulher Estou no campo Do meu pai E não consigo Ir para a minha vida A gente vai Trabalhar o menino Que está no campo Da mãe E não consegue Ir para a vida Então todas Essas situações São extremamente Importantes E claro Que todas Essas aulas Vão vir Embasadas De conhecimento Então quando A gente fala De gestação Quando a gente Fala de parto Muitas pessoas Não sabem Mas eu sou Da área da saúde Então eu já Trabalhei nessa área Então eu vou Trabalhar Vou falar sobre A importância Dos partos Qual a diferença De cada parto O que isso Influencia Na nossa vida Eu vou falar Sobre o processo De concepção De amamentação Tudo isso O que influencia Eu mamar no peito Ou não no peito Da minha mãe Ou chupar um bico Ou não chupar bico Enfim E após Quando a gente Vai lá Para a biologia Das relações Que é algo Que as pessoas Gostam muito Quando eu trago Essa aula Da biologia Das relações A gente vai falar Sobre relacionamento Entre homem E mulher Então como que funciona Dentro da neurociência Dentro do nosso cérebro A relação De casal Entre um homem E uma mulher Então se eu estou Se eu mulher Estou na postura Do masculino Como que está O meu marido Em que postura Que ele está Será que ele fica No masculino Também Será que ele Entra no feminino Quando a gente Tem essas trocas De papéis Quando a gente Tem dificuldade Porque muitas vezes A gente precisa Perceber o seguinte Que quando a gente Tem uma troca De papel No relacionamento Isso afeta Isso afeta Isso afeta até A ovulação Da mulher Uma mulher Com papéis Trocados No relacionamento Ela pode ter Dificuldade Até para ovular Então todas Essas informações Eu vou trazer É extremamente rico O curso Extremamente rico Porque a gente Vai aprofundar Muitos temas Para realmente Preparar o aluno E no final do curso O aluno vai ter Um estágio Então ele vai ter Um estágio Onde ele vai trazer Um relatório De estágio Tudo isso Para a gente Verificar se realmente Ele está apto Antes de entregar O certificado E na plataforma A gente tem como Acompanhar Se ele assiste As aulas Quanto por cento Que ele está assistindo Das aulas A gente tem tudo Como verificar Se realmente Ele está assistindo E também verificar Como que está O processo de aprendizado Dele Então é um curso Que eu decidi fazer Porque os alunos Pediram Para eu fazer Veio de uma demanda Deles Eles queriam muito Que eu desse Esse curso Para eles Então a gente Decidiu fazer E aí tudo aquilo Que eu faço Eu gosto de fazer Bem feito E da forma certa Então entrei em contato Com os meus professores Eles me davam Um ok Para eu dar o curso Para os alunos Então eu tive toda A aprovação Dos meus professores Na época que eu fiz A formação Foram vários anos atrás Mas consegui Contactar eles Então aí A gente começou A criação De conteúdo Criação de material E o curso Está incrível Vai ser um curso Muito lindo Sem dúvida nenhuma Já temos várias Pessoas inscritas Nós temos alunos De Portugal A gente tem Alunos do Suíço A gente tem alunos Do Japão Que também se inscreveram Para fazer o curso Vai ser bem legal Sem dúvidas Uma profissão linda Que você vai poder Ajudar muita gente E é uma profissão Que é desses tempos É agora Todo mundo vai procurar Ajuda agora E obviamente Porque esse conhecimento Se expande E está chegando para nós A gente vai procurar Com o mínimo De contraindicações E química possível Porque a gente Está entendendo Que o planeta Está pedindo leveza Nossa De atitudes De comportamento De respeito E uma saúde Mais leve Livre De tantas toxinas Então você vai poder Obviamente Ter esse conhecimento Seus familiares Também E ter aí Uma profissão Porque a Maraísa Vai dar também Essas dicas maravilhosas Ela é uma gestora ótima Vocês veem como ela é agitadinha Ela tem várias empresas Ela não para não E agora com essa escola E tem outros cursos Lá também Então você vai Seguir a Maraísa É Neuro Feng Shui No Telegram Não é Maraísa? Não No Telegram está o meu nome Tudo está o meu nome Mas a escola É uma escola De Neuro Feng Shui Mas tudo está o meu nome Maraísa Faria Tanto no Insta Quanto no Telegram No Telegram Maraísa Faria No Insta Maraísa.Faria Ali eu estou sempre publicando O conteúdo Todos os dias Além de postar os conteúdos Todos os dias A gente vai sempre trazer As informações Sobre os cursos Os cursos que estão por vir E hoje eu recebi O meu Praticamente pronto E-book Então Tem um book Incrível Para o meu público Comece lá Segue lá Que logo logo Eu vou passar para vocês E é um e-book Onde eu vou ensinar Como é que você identifica Se aquele lugar Que você quer comprar Para morar Ou alugar Enfim Ou montar a sua empresa É bom Ou não Para você É um e-book Incrível Cheio de dicas Extremamente importantes De como é que Realmente eu Sei se esse lugar É interessante Para mim Ou não Então logo logo Vai estar pronto E eu vou Vou disponibilizar Para todo mundo Maravilha Então é isso aí Gente Compartilha Essa live aí Com seus amigos Que estão buscando Ou que estão na área Terapêutica Ou que não estão E querem entrar Porque não tem Pré-requisito Não é Maraísa? Não Não tem pré-requisito E por que Que não tem Pré-requisito? Nós Devemos Olhar o seguinte Que todo mundo Tem possibilidade De adquirir conhecimento E estudar Muitas vezes As pessoas falam Eu conheço Muitos professores O meu professor Ele não tem Uma graduação Então as vezes As pessoas falam Que precisa Fazer doutorado Nem sempre Precisa fazer doutorado Para você saber algo Tem muitas pessoas Que fazem Coisas incríveis E nunca estudaram Então eu Eu decidi Abrir a oportunidade Para todo mundo Estudar Todo mundo Que quer estudar Tem o direito De estudar E eu vou ser A professora De todo mundo Que quiser estudar E tem vários Alunos Que estão inscritos Que vão fazer Simplesmente Para eles Eles querem Fazer Para eles Fazerem Uma receita De floral Para eles Para eles Fazerem Para o filho Para fazerem Para o neto Exatamente Não necessariamente Que eles querem Montar o negócio E está tudo certo Com tudo isso A gente não pode Excluir as pessoas Todo mundo Tem o direito E eu vou dar O meu melhor Para todos os alunos E também espero Que eles sejam incríveis Nessa turma Porque eu tenho certeza Que vai ser Bem legal Sim A gente falando Caterine Realmente uma belíssima Oportunidade Online Começa agora Dia 20 Com todo o suporte Que a Maraísa dá É um curso Que pode ser feito Online E ainda tem Alguns Que ainda não podem Mas esse pode Ser feito online Você vai ter Todo o acompanhamento Segurança Certificado Então você Além de ampliar Os seus horizontes Vai poder ajudar Muita gente E vamos ter Um planeta Mais perfumado E mais saudável Que coisa boa É isso Né Maraísa Gente Obrigada Pela presença De todos Corre Porque o curso Começa dia 20 Já é dia 16 De abril Né Essa live Vai ficar circulando Marca pessoas Que você acha Que podem aí Complementar também O seu aprendizado E trazer Terapeutas Ou quem está buscando Entrar na área Porque esse curso É para o resto da vida Né Exatamente É para o resto da vida E além da gente ensinar Sobre fazer uso Dos florais De forma oral A gente vai ensinar A fazer o uso De florais Em forma de plantas Dentro dos seus ambientes Então a gente Não só faz uso De forma oral Mas sim A gente tem como Colocar as plantas Dentro dos nossos espaços Então isso Eu também vou trazer Para os alunos Que isso é uma coisa Que não existe Atualmente Algo extremamente inédito É algo extremamente inédito Não tem ninguém Que faça Esse tipo de trabalho Então eu vou ensinar A eles como ancorar Como colocar Essas plantas Dentro de casa Porque se o cliente O paciente Vem com uma queixa Você pode sim Fazer uma receita De floral Para ele fazer Um uso oral Mas você também Pode fazer uma indicação De ele ter uma planta Em determinado Momento da vida dele Na casa dele No espaço dele Na empresa dele Que aquela planta Também tem um ancoramento Ela também tem Uma força ali Que bacana Esse é um relacionamento Melhor com a natureza Eu acho Fantástico Fantástico Isso é a nova era Isso é o respeito Realmente ao planeta Então gente Obrigada pela presença De todos vocês Maraizafaria.com.br Maraizafaria.com.br Todas as informações Sobre o curso lá Está começando Essa energia É bom pegar desde o começo Que tem aula ao vivo Já se integrar Energeticamente E é um dos motivos Pelos quais Você vai conseguir Sair dessa energia De não estou fazendo nada Só estou recebendo Paulada Tensão Angústia E medo Não Aí quando você Uau Vou ser proativo Vou fazer pela minha vida Porque isso Essa crise vai acabar E eu decidi Que vou me salvar Tá Eu decidi Que vou me salvar Que eu não vou entrar Na canoa furada Então você já vai ter Outro motivo Pra acordar Pra estudar Pra amar Pra viver Você já vai ter Algo em que Se apegar Algo gostoso De fazer E vai poder ajudar Todas as pessoas Que estão ao seu redor Bem rapidinho Você vai poder ajudar Muita gente Isso é muito bom Maraiza Obrigada querida Obrigada a todos Que estiveram aqui presentes Gostou da nossa Live curtinha E compartilha Envia pros seus amigos Que você acha Que possam dar Esse start Na vida E dar essa Alegrada E já pensando Em empresariar também Essa nova oportunidade Valeu querida Gratidão Carla Por todo o carinho Gratidão Pelo convite A gente estar aqui Agradeço a todos Que estavam assistindo A Caterine Linda Tá sempre me acompanhando Um beijo Bem grande Pra vocês Pra todo mundo Logo logo A gente se vê E novamente Nos próximos lives Nos nossos programas Beijo pra todo mundo Gratidão Carla E que fica Essa mensagem nossa Que a Maraiza Falou lá no início Depende do Tudo depende agora Do nosso olhar Pra onde a gente vai olhar Que a gente vai olhar Para a crise Para a doença Para o momento tenso Ou a gente vai Respirar E entender O ser maravilhoso Que a gente é Definitivamente E olhar para a luz Para as saídas Para tudo aquilo Que a gente tem direito De melhor nesse planeta Fica aí a nossa mensagem De apoio De muito amor De muita saúde Pra você De energias maravilhosas Hoje à noite Em nosso canal No Youtube Às 20 horas Teremos a Tânia Rainha Do Teta Healing Conexão E a Tânia vai conversar Conosco Com um tema Muito importante É possível Renascer Nesta época Então vem com a gente No nosso canal No Youtube Aquários TV online 20 horas Ou corre lá Para o Telegram Porque quem está No Telegram Recebe todos os links De todos os programas Todas as promoções Descontos Presentes Está tudo lá Vem com a gente Um beijo Obrigada pela presença De todos Pelo carinho A gente volta Tchau, tchau